Meus amigos, minhas amigas, bom dia! Hoje eu vou começar de uma forma diferente Vou começar pedindo a você que não é inscrito Inscreva-se no canal Deixa teu like Ative os sininhos das notificações, beleza? Rodrigo Caio, de volta contra o Cuiabá amanhã Flamengo terá reforço de jogadores que estão na Copa América Já nesse domingo Galvão Bueno vacila com o Flamengo Irrita torcedores Nova Liga a cada dia mais perto de acontecer Tudo isso, meu amigo, tudo isso, minha amiga, pra você A partir de agora no canal Flamundi Que estamos chegando com Cheio Lotado Papusado Transbordando assim, ó De informação pra você É, vale lembrar que vou começar já lembrando que hoje é terça-feira, né? O Flamengo treina hoje pela manhã Treina também a tarde hoje, em dois períodos Amanhã o Flamengo treina É, pela manhã E a tarde já viaja por Mato Grosso Pra capital Cuiabá Onde na quinta-feira Enfrenta na Arena Pantanal O time da casa O Cuiabá E claro, já deixando a dente aqui Falar dele, Rodrigo Caio Que volta pra esse jogo Que foi poupado Né, que o O Flamengo juntamente com os seus Médicos, a galera do departamento De medicina Todo mundo ali Fisiologistas Massagistas A galera que cuida dos músculos Dos jogadores do Flamengo Decidiram o que? Vão fazer um rodízio Entre os jogadores E o Rodrigo Caio foi o primeiro a ser poupado Esse rodízio por quê? Já visando dia 14 O primeiro jogo das oitavas de final Contra o Defensa e Injustiça Lá da Argentina Então o Flamengo já tá poupando alguns jogadores Já visando esse jogo Eu sim, basicamente, acho muito importante Ainda mais jogadores Já tem histórico de lesões Como o Rodrigo Caio Então é muito importante Isso que o Flamengo tá fazendo E lembrando a você Que o Rodrigo Caio volta Volta quinta-feira Contra o Cuiabá Fala agora de reforço Que o Flamengo vai ter Domingo Como assim, Flamengo? É, meus amigos Vai ter reforço sim Por quê? Porque Brasil enfrenta o Chile Na Copa América E o Uruguai enfrenta a Colômbia Então, vamos torcer que Chile vença o Flamengo Gabigol e Évito Ribeiro volta Vamos ver que Brasil vence o Chile O Isla volta Vamos ver que a Colômbia vence o Uruguai Que é o que eu espero Geogeno de Arrascaeta volta Então, tudo indica que No mínimo um reforço O Flamengo já terá garantido Para o jogo De domingo Contra o Fluminense Fla-flu Claro que se for o Brasil De perder Como o Brasil joga no sábado Vai ficar muito ruim Já pro Pro Évito Ribeiro Pro Gabigol Jogar Porque, enfim Vai estar muito em cima Mas nada impede Que eles possam ir para o jogo E ficar ali Compondo o elenco Talvez entrar no segundo tempo A verdade é que O Flamengo sim Terá no mínimo Um reforço Desse que estão Com suas seleções Disputando A Copa América Agora eu vou falar Da nova liga Porque o Luiz Eduardo Batista O Barbe Vice-presidente Do Flamengo Postou um monte De suas redes sociais Que foi um dia Muito produtivo Da reunião Que eles tiveram Reunião essa Que teve 40 clubes Da Série A e B Do futebol brasileiro E, assim Essa nova liga Ela é diferente Da liga passada Que o Eduardo Bandeira de Mel Tentou fazer Por quê? Aquela primeira liga Eles rompiam Com a CBF Totalmente 100% E não deu certo Por quê? Nós sabemos aqui no Brasil Que muitos clubes Têm o bumbum Preso Com a CBF Muitos Clubes Muitos Dirigentes Têm o bumbum Preso Com a CBF Então acabou Que não deu certo Essa não Essa é diferente O que os clubes querem Os clubes querem Comandar A série A e B Do campeonato brasileiro E deixar Para a CBF A série C A série D Deixar também Para a CBF A Copa do Brasil Deixar também Para a CBF Futebol feminino Deixar também Para a CBF Futebol de base Então Tudo tende a crer Que a CBF Ia ser mais uma parceira Do que uma inimiga E claro Com a CBF Tando a favor Fica tudo mais fácil Porque se a CBF Bateu o pé E encontra Tem muitos clubes Que tem treta Com a CBF Estão amarrados A entidade máxima Do futebol brasileiro Que daí Vai desandar Como desandou A primeira Liga Beleza? Agora eu vou falar Meus amigos De mais uma coisa Muito importante Para vocês Que é O que aconteceu Com Galvão Coelho O Galvão Coelho Ele há um tempo atrás Ele postou Que ele é flamenguista Ele postou O acervo de camisa Do Flamengo dele Só que agora Ele não agiu Como um verdadeiro Flamenguista Isso irritou Os torcedores do Flamengo Porque ontem No Bem Amigo Ele Inclusive Foi entrevistar O Treinador Né Da Seleção Olímpica Que é o técnico André Jardim E nisso O Galvão Coelho Falou Ó Flamengo Podia ser gentil E liberar o Pedro Cara Ó Galvão Ó Galvão Ó Galvão Menos Bem menos Primeiro Quem pagou 100 milhões No Pedro Foi o Flamengo Não foi o CBF Segundo Quem vai estar disputando Copa do Brasil Brasileiro Libertadores E possível jogador É o Flamengo Não a CBF Aí você vem falar De gentileza Gentileza Aí o Jardim Pega o ganho Do Galvão E fala Que o Flamengo Quer ser beneficiado Não liberando É claro Que o Flamengo Quer ser beneficiado É claro Que o Flamengo Quer ser beneficiado É claro Que o Flamengo Quer ser beneficiado Jardim Queremos ser beneficiado Com o jogador Que nós pagamos 100 milhões nele Queremos ser beneficiado Com os melhores Atacantes De uma vez dele Que é nosso Palhaçada É isso Cara Aí a CBF Não desconvocou O Pedro ainda Porque está esperando O Gabigol voltar Achando que o Flamengo Vai liberar Eu também não duvide nada Porque no futebol Você vê tanta coisa Então fala que não libera hoje Vai liberar amanhã Não vou comprar hoje Vai comprar amanhã Enfim Hoje o Flamengo Não vai liberar Não sei amanhã Mas hoje vai liberar Então estamos usando A mídia Para colocar pressão No Flamengo Não vai funcionar O seu Galvão Não vai funcionar Mas me adivina Você é flamenguista Diz que é flamenguista Diz que é flamenguista Ficar um joguinho Ridículo desse Cara Ó Menos Tá Meus amigos Minhas amigas Nessa manhã De terça-feira Foi isso Lembrando a você Que voltaremos Logo mais Com vídeo novo Para o canal Ou a qualquer momento Com o plantão Flamundi Você que não é inscrito No canal Botão vermelho Aí embaixo É inscrito Inscreva-se Inscreva-se no canal Deixa teu like Compartilha esse vídeo Para o amigo E não se esqueça Do principal Mencão é show Mas Deus É mais Tchau Obrigado.